A Celepar está com inscrições abertas para um curso de tecnologia sobre o uso de smartphones para idosos. E as aulas, então, são de graça. É sobre isso que a gente vai falar agora com o repórter Vinícius Carrasco. Vini, explica pra gente, então, iniciativa muito bacana. Como é que o pessoal pode participar? É, Giovana, super bacana, né? Inclusão digital. Aliás, é esse o nome do curso da Celepar, Inclusão Digital, que começa já na semana que vem, de 2 a 4 de dezembro, né? No período da manhã e no período da tarde também. As vagas são gratuitas, né? A participação é gratuita. É direcionado pra esse público 60 a mais. Lá, os participantes vão aprender uma série de coisas, né? Sobre como manusear o smartphone, a câmera do celular, fazer foto digital, as redes sociais, mandar mensagens, né? Em aplicativos de mensagens de texto e também utilizar alguns aplicativos, como o Farmácia Paraná, o aplicativo 190 da Polícia Militar para casos de emergência e também o PA, Paraná Inteligência Artificial, que reúne todos os serviços digitais do governo do Estado. Os interessados em se inscrever devem enviar uma mensagem de texto, né? Por aplicativo WhatsApp, pro número 991315494991315494DDD41, como eu falei, em horário comercial, né? No site da Celepar, que é o celepar.pr.gov.br, os interessados também encontram todas as informações sobre esse curso, uma oportunidade aí de se preparar, né, Giovana, pra esse mundo digital, pra que as pessoas realmente estejam inclusas e possam utilizar essas ferramentas que são tão necessárias e indispensáveis no nosso dia a dia. Então fica a dica, né? No site da Celepar você encontra todas as informações e eu vou repetir o número 991315494. Giovana. Tá certo, Vinícius. Obrigada pelas informações.